Sim, estamos aqui em Rebirth Island, depois de alguns anos sem experimentar, sem jogar, sem experienciar. Estamos de volta aqui em Rebirth Island, minha primeira vez jogando Rebirth Island, depois de muito tempo, joguei na época que lançou, tá? Eu lembro quando lançou, uma loucura. E agora, meus queridos, vamos ver como é que tá essa brincadeira aqui. Ué, esse zipline já não tinha. Que isso? Ó, aqui a gente só tá dando uma brincadinha pra ver. Mano, olha isso. Vamos parar aqui em cima e vamos dar uma olhada, ó. Prisão igualzinha aqui, a indústria, essa parte, nossa, isso daqui era caótico. Eu caía muito aqui com meus amigos, cara. Nossa, eu caí demais. Olha, olhando assim, eu não vejo aquele barco já tinha. Cara, eu não lembro se aquele barco, aquela partezinha ali atrás, já tinha antes. Eu acho que tinha, né? Eu lembro, parece que eu andei vendo que não alteraram nada, não mudaram nada. Então já devia ter. Nossa, vai cair gente pra porra aqui. Ai! Olá! Ai! Eu não queria atirar! Eu não queria atirar! Que dó, cara! Ah, eu fiquei moscando ali. Toma também pra largar dessa trouxa. Agora, aqui, essa parte que eu tava achando que não tinha, mas tinha sim. Tomara que não tenha caído. Caiu gente aqui sim, hein. Tá tudo fechado. Que susto, cara! Cara, você me assustou. Para! Para! Porra, eu não queria matar ele. Eu ia tentar conversar, mas... Me assustou, mano. Bom, agora ele já sabe que eu tô aqui, né? Não, 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 não! Não, não, não! Ai, morre também. Vai, ô seu otário. Babaca! Ai, bosta! Tinha mais de um ali, cara. Qual a chance de eu cair ali e morrer? Instantaneamente. Cair e morrer. Eu queria tanto. Vou pegar meu loadout. Mas eu queria tanto. Vou cair aqui na casa. Esperar esses 20 segundos. Olha a merda que parece pra mim também, né? Tô louco. Ah, graças a Deus. Ó. Não! Inferno! Não dá. Olha isso. Tem mil nego caindo ali, cara. Como que cai ali? Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não! Ó, porra! Se fuder! Não dá pra cair em lugar nenhum! Filha da puta! É... Eu fiquei inseguro, então agora eu tô jogando squad. Tive a primeira experiência solo ali e tal. Deu pra ver um pouquinho do mapa e tudo, mas... Quero fazer uma partida legal agora. Prisão? Bora. Parceiro, mas... Você deu azar, né? Babar! Vai pegar ele! Relay, parceiro. Meu Deus, eu não esqueci isso! Você embala, mano. Aí eu mamei, hein? Aí eu mamei. Fica querendo avançar igual um... 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 Desgraçado. Ih, ó. Tentei. É mais em cima ou no top ali? Caralho, colocou 500 minas aqui. Ai, tentei. Errei, fui moleque. Errei, fui moleque. Eu achei que eu ia dar uma de Rambo ali e matar os três caras que caíram na minha mina. Vamos nos reestruturar, né? Eu lembro que tinha uma casa aqui que ela tinha um... Um... Um cofre. Ih, isso. Mosquito aliado ativo. Que isso? Que isso? Scanner? Cartão de acesso platina. Isso é bom? Barretura de ocupação. Ah, acho que eu vi alguma coisa desses scanners. Então esses cartão, você troca na loja por item. Ih. O que ele me deu? Porra, que... Bosta. Ai. Bosta nada, ele me deu coletão. O cara ali na frente, na loja. Eu não tô na loja, não. Ai. O cara loadout. O cara na caminho. Ai, que susto, parceiro. Porra. Não. Tá bem que eu usei o negócio antes. Eu não tô confiante, cara. Eu não tô matando ninguém. Eu matei dois, cara. Nem vi. Tem reforços chegando na área. Uma morse aqui. Eu tô completamente exposto. Nossa, eles gostaram da minha... Enete dourada. Tudo bem que... Eles mobilizaram mosquito. Um dia é muito mais fácil você pegar a gold. Uma arma, mas não tinha mérito. Quase vomitei agora. Ah, não. Me deixa em paz. Ah, não. Não, 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 não. Meu povo tá na prisão. Bando de filha da puta. Pula! Matei. Não, 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 não. Ai, que inferno! Me deram de cara de todo lado nessa porra. Filho da puta! Todo mundo usando essa bosta dessa rinete que é... Tá boa pra caralho, mas porra. Colete. Nossa, alguém andou morrendo aqui. Ah, um sete e uma rinete. Alguém andou morrendo aqui. E um esquadrão inimigo caçando você. Não sei como você... Ah, eu dropei. Dropei eu. Dropei eu. Vou jogar em cima. Vem, vem. Vem, vem. Olha o cara aqui, mano. Aqui, ó. Cadê o que eu sei, velho? Ai, gente. Nossa. Quase que eu caí, velho aqui. Disurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Tá super certo. Aqui embaixo ali, ó. Ó, comprou. Tá, porra. Toma aí. Na frente, na frente aí. Olha ali. Tá em cima. Debrado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. É melhor seguir pra zona segura. Ela ainda tá muito... Tô aqui atrás dele, ó. Ai, filho de uma biscate. Bom, deu pra salvar o parceiro. Agora, se ele vai ficar vivo. Morreu. Mas foi bom agora, pelo menos. Ficamos em quarto. Tá bom, né? Tá bom, né? Ah, pelo amor de Deus também, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Rebirth Island. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.